O clipe mal começou e eu pensei que era comercial de American Horror Story Olha essa make, se eu estiver andando na rua de noite e ver um negócio desse eu me cago Gente, alguém me explica porque que tá todo mundo ficando loiro Primeiro foi a Katy Perry que cortou o cabelo bem curtinho e ficou loiro pra imitar Miley Cyrus E agora o Tracy Van Meu Deus do céu, eu não acredito, ele matou o Sullivan de Monstros S.A. e fez um chapéu Gente, olha, não querendo falar mal, né? Mas eu tô achando esse clipe horroroso, desculpa Olha só esse take aqui, não tem nem o que falar, né? Eu tô zoando ele, mas eu amo ele, tá? Então não me matem Tá, agora põe a parte da potaria Mas não tem? Não tem potaria? Como assim? American Horror Story Contrata o Tracy Van, que tá perfeito desse jeito Perfeito, bem longe de mim Se eu pudesse mandar uma mensagem pro Troy agora, eu falaria Apaga o clipe, apaga e faz outro, porque esse tá feio Querido, tá feio, você não tá se favorecendo no clipe Vocês sabem que eu sou sincera, né, gente? Se eu tivesse gostado mesmo, eu falava Mas olha só, não parece um filhote de Peter Odatilo Daquele filme Jurassic World? Então, né, gente? Esse foi o clipe Eu comecei assistindo não entendendo e acabou E eu não entendi por nenhuma o que aconteceu Mas essa foi a minha reação Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal E é isso aí Se inscreve no canal E é o que aqui tá cheio de paródia legal Se inscreve no canal Naná, naná, não Não custa nenhum É